Ela me viu, eu sou um cara inteligente Parou do meu lado, ficou olhando pro meu pente Vi que eu tava trajado, cabelo cortadinho Com a farda da lacoste e bigode infininho E fala que essa mira é mercenário E fala que essa mira é mercenário Mano B Que fala que Samira é mercenário Tubarão Que fala que Samira é mercenário Na J, L, R, Econoculia, milionário Na J, L, R, Econoculia, milionário Orelhão Que fala que Samira é mercenário O dentinho Que fala que Samira é mercenário Na J, L, R, Econoculia, milionário Na J, L, R, Econoculia, milionário O Tavásco Que fala que Samira é mercenário E o Machado Que fala que Samira é mercenário Na J, L, R, Econoculia, milionário Ela me viu, eu sou um cara inteligente Parou do meu lado, ficou olhando pro meu pente Que eu tava trajado, o cabelo cortadinho Com a farda da Lacoste, o bigode infininho Que fala que essa mira é mercenária Na Xota, ela é rica na Xota, ela é rica no cozinha, é milionário Na Xota, ela é rica no cozinha, é milionário Na Xota, ela é rica no cozinha, é milionário Orelha, que fala que essa mira é mercenária Na Xota, ela é rica no cozinha, é milionário Na Xota, ela é rica no cozinha, é milionário Orelha, que fala que essa mira é mercenária Na Xota, ela é rica no cozinha, é milionário Na Xota, ela é rica no cozinha, é milionário Na Xota, ela é rica no cozinha, é milionário Na Xota, ela é rica no cozinha, é milionário E aí